Música Fala praíros, beleza? Hoje estamos na Praia do Tombo em Guarujá E acompanhe porque fizemos um vídeo super bacana pra vocês, hein? E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Música A Praia do Tombo fica localizada a cerca de 3,5 km do centro da cidade de Guarujá E aí família, chegamos na Praia do Tombo Paramos o carro aqui nessa rua A Avenida General Rondon já sai direto na praia ali, ó A gente conseguiu pegar uma sombra aqui E é interessante nessa rua aqui também, ó Ele vende água de coco ali na barraquinha ali Tem um empório, vende salgado, refrigerante, cerveja, um mercadinho ali do lado Sensacional, ó E agora, vamos descer pra praia, né? E o importante aí é que o estacionamento aqui é gratuito, hein galera? Só que fica na rua pública Então, quem quiser mais segurança aí Se quiser procurar um estacionamento particular Ali tem estacionamento Tem um aqui na frente, ó Do lado direito da rua Porém, hoje tá fechado Hoje é uma segunda-feira Estamos na segunda-feira aqui na praia E bem pertinho da praia, essa rua aqui, ó Já sai ali, é pé na areia Aqui a gente sai do lado esquerdo da praia Já que tem umas árvores aqui, ó Já faz uma sombra Não precisa nem trazer guarda-sol Essa praia tem bastante onda aí Conhecida aí pelos surfistas É a verdadeira praia do tombo mesmo Aqui, pessoal Estamos do lado esquerdo da praia do tombo Tem várias árvores aqui, ó Faz bastante sombra O André já tá sentadinho ali, ó Debaixo de uma árvore E aqui é um lugar bem gostoso A praia do tombo é a única do estado de São Paulo Que possui a certificação bandeira azul Que é considerado o mais alto reconhecimento ambiental E de qualidade que uma praia pode ter Ou seja, possui uma água de ótima qualidade Além de segurança e acessibilidade Aí, galera, estamos aqui na região central Aqui da praia do tombo Tem diversas barraquinhas aqui, ó De bebidas, porções A praia aqui tem 900 metros de extensão Tem ali o carrinho do açaí Aqui também tem uns quiosques Tem banheiro aqui, ó E muita gente pergunta aí nos nossos vídeos Se o pessoal aluga guarda-sol, cadeira Aqui é consumação, galera Consumação Sentou aí, pediu uma água, uma cerveja Uma porçãozinha Não precisa pagar, ó Cadeira e guarda-sol Beleza? E na praia do tombo aqui Eu encontrei o nosso amigo Roberto Da barraca do Polaris E aí, Roberto? Fala aí pro pessoal Como é que funciona aí a barraca Polaris? Pô, aqui funciona o seguinte Nós não cobramos cadeira nem guarda-sol Só o que vocês consumir Se quiser vir consumir uma água com a gente Seja bem-vendo É isso aí, galera E essa barraca aqui, ó Os guarda-sóis são esses azuis aqui O pessoal pode vir, ficar à vontade Bem de frente ao mar, ó Atendimento sensacional Ao lado esquerdo da praia do tombo Fica o mirante das galetas O mirante de vidro Que tem uma vista panorâmica da praia do tombo Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal Vamos deixar o link na descrição Terminando já corre lá e assiste, hein? Aí, galera, o que achamos aqui, ó Chuveirinho Pra tomar uma ducha aqui, ó Quando sair da praia Lavar o pé de areia Tirar o sal do coco Do poço do guarda-vida aqui Logo depois do lado, né? Do poço do guarda-vida Tem a ducha aqui Pessoal, estamos aqui do lado direito da praia E é muito lindo aqui Tem vários banquinhos O pessoal sempre tá Vários quiostes Tem até parquinho naquele ali, ó Criançada Tem rede O pessoal tá ali jogando vôlei É muito lindo É muito lindo mesmo Sem contar a sombra dos coqueiros daqui, né? Bastante sombra O pessoal tá ali jogando vôlei E esse foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado, tchau tchau, fique com Deus e até a próxima.